Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. MISERICÓRDIA DE DEUS É pela oração que a alma se arma para toda espécie de combate. Em qualquer estado em que se encontre, a alma deve rezar. Tem que rezar a alma pura e bela, porque de outra forma perderia a sua beleza? Deve rezar a alma que está buscando essa pureza, porque de outra forma não a atingiria? Deve rezar a alma recém-convertida, porque de outra forma cairia novamente. Deve rezar a alma pecadora, atolada em pecados, para que possa levantar-se. E não existe uma só alma que não tenha a obrigação de rezar, porque toda a graça provém da oração. Que bonito hoje o que nós acabamos de ouvir aqui, nesse trecho do Diário de Santa Faustina. O Senhor que nos convida a oração. Não importa hoje como você está, em qual situação você se encaixa diante de tudo aquilo que nós estamos rezando aqui. A oração é para todos nós. Todos nós precisamos rezar. Precisamos implorar a misericórdia. Precisamos pedir o socorro de Deus. Interessante, que aqui diz assim, a alma pecadora precisa rezar, para que ela consiga levantar-se, inclusive dos próprios pecados. Fica então esse convite para você, ainda que você se sinta desanimado. Não permita que o desânimo, a tristeza, impeça você de se colocar em oração. Porque pela oração, Deus nos alcança com milagres. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Obrigada pela companhia. Que a graça de Deus hoje nos faça corações orantes. Pessoas de oração. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você.